Como é lindo de ver esse terrário, eu já tinha visto vários terrários, tem vários aqui em casa né, mas como esse aqui tá ficando, eu ainda não vi nenhum, e ó, ele tá cheio de mudinha, tá vendo? Essa daqui é de Black Prince, ó, Black Prince tá aqui, ó, aqui ó, deixa eu ver pra vocês, ó, olha a coisa mais linda de mamãe, olha, 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 nem sei gente, tem um monte de mudinho, ó, dá até dó né, mas vou pôr ela lá no mesmo lugarzinho onde ela estava, que eu não quero perder não. E essas grandonas aqui, ó, cadê, essa aqui, deixa eu ver se melou, nada, gente, olha quanta raiz, ah, meu Deus, tá dando pra vocês verem? Olha aqui, é porque tem umas que eu já tentei puxar e tá dura, não sai, ó, essa aqui tá enraizada, essa aqui do lado eu tô puxando, tem várias aqui que eu já tentei e tava enraizada, Mesmo, ó, secona, ó, seca, essa, ó, ó, tá dura lá, ó, tá enraizada, já tem muitas outras aqui enraizada, né, ela secou assim porque tá no sol, muito sol, ó, tem mais uma aqui perdidinha aqui, ó, Eu sei daqui já tem algum tempo que eu plantei, eu ainda não tinha mostrado pra vocês, acho que não, só se passou aí, se percebi de algum vídeo, Mas eu sempre deixo ela aqui no meio, né, tá muito, muito, muito as malitacas, ó. Ai, gostoso, eu adoro gravar vídeo e vem as malitacas, né, então, no momento é só, vim só pra mostrar pra vocês esse terrário lindo, Porque aqui do ladinho tem mais um, deixa eu pôr aqui pra vocês, e esse daqui já, já tá famoso aqui no meu canal, ó, Ainda vou comprar potinho pra separar ele, né, porque aqui também tem várias misturadas, ó, Tem essa, é uma qualidade, essa daqui é da mesma, cantinho que tem outro, então, ó, vou comprar o potinho e separar todas elas, né, Vou colocar primeiro nesse potinho, aí depois eu passo pra esse potinho, esse daqui é um presente. Dei uma enfeitadinha assim, que é pra minha amiga Isis. E aqui é pra minha gigantona. Vou falar pra ela, ó, se você quer cuidar bem pra ficar assim, ó, bem lindona, ó. Era um filhotinho menor do que esses aqui, ó, era muito, nossa, era super pequenininha, né, tipo esse aqui, ó, Quando eu tirei ela do caule, tá, essa daqui, essa mudinha foi feita do caule. Já mostrei em outros vídeos pra você, que ela pega de folha também. Mas eu só descobri isso, né, depois que eu flaguei as lesmas comendas, coitadinha, né, Aí eu fui ranquear aquelas folhinhas que eu ranquei, foi nascendo, gostei muito, Tô reproduzindo de folha também agora, né, ó, que lindeza. Essa aqui, ó, acho que é uma outra qualidade, vou deixar separada. Então, ganhei essa, né, então, é só. Se gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta, dá uns likes aí pra mim. Muito obrigada a todos que se inscreveram no meu canal. E por enquanto é só. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês.